Aí que vem alguns equívocos. Sempre virá alguém pra dizer alguma dessas coisas aqui, ó. Ah, pode me rastrear. Ah, pode me rastrear. Tenho nada a esconder mesmo? É mesmo? Tem nada a esconder? Pô, então faz o seguinte, deixa aqui no comentário. Seu número de telefone, seu endereço de e-mail. Ah, seu endereço de residência. Número do seu cartão. Só isso. Não vou pedir nenhum daqueles dados lá em cima não, tá? Suas conversas, suas fotos, vídeos, áudios, mensagens. Não vou pedir nada daquilo. Só isso. Compartilha conosco aí nos comentários. Não vai, né? Por quê? Você tem sim algo a esconder. Você só acha que não faz mal deixar visível pra essas empresas. Mas sim, você tem algo a esconder. Você sabe que se deixar esses dados públicos, atacantes poderão ter acesso a isso. E comprometer a sua segurança. Opa! Sim, né? Preocupar com a sua privacidade ajuda na sua segurança. E você sabe disso mesmo sem saber. Porque você sabe que essas informações em mãos erradas trará sérios prejuízos a você. Agora, você acha que entregar esses dados pra essas empresas, essas grandes corporações, não trará nenhum prejuízo. Ou seja, você confia demais nelas, né? Até que você descobre que essas empresas têm mais poder sobre você do que você imagina. Que elas conseguem manipular você de uma forma que você nem imaginava. Ou que elas podem compartilhar esses dados com terceiros que você nem faz ideia. Ou que elas, infelizmente, não conseguem garantir a segurança desses dados. E eles podem ser vazados a qualquer momento. Basta pesquisar aí, vazamento de dados no LinkedIn, vazamento de dados no Facebook, vazamento de dados, blá, 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 e coloca o nome lá da rede social ou da plataforma que você utiliza. Enfim, esse é um grande equívoco. Que as pessoas acabam cometendo sem pensar um pouco, né? Mas se pensar um pouquinho, é, você tem bastante coisa a esconder. Ou o indivíduo diz que não há nada o que fazer. Ah, é assim que funciona? E bola pra frente. É o famoso conformado. É claro que há algo a se fazer. Há muito que você possa fazer. Agora, você precisa sair, levantar a bunda da cadeira e... É, de forma análoga, né? E, ó, aprender a estudar, entender formas de impedir o rastreio e a coleta de dados, identificar quais dados são coletados e a maneira de impedir-los. Porque ficar parado sem fazer nada aí não vai funcionar mesmo. Ficar parado ali esperando uma solução mágica... Ah, se você espera a solução cair no seu colo... Aí, meu querido, não dá, né? Pra ter privacidade hoje, tem que sair da internet. Esse aqui é o 880. Esse aqui é o cara que... Ele tá nos extremos. Ou ele entrega todos os dados. De boa. Ou ele se restringe de tudo. De tudo e de todos. Não é assim. Encontre o meio termo. Privacidade é escolha. Você pode escolher. Hoje mesmo, sim. Existem tecnologias que você pode utilizar que vão te auxiliar no que você vai escolher, em como você vai escolher compartilhar dados. Você pode escolher compartilhar dados pra tais empresas e pra outras não. Você pode escolher o que você pode compartilhar. Agora, você precisa entender como funciona. Entender como funciona a coleta de dados, o rastreio. Mas não é 880. Não é ou eu cago para os meus dados. Ou eu não tô nem aí. E deixo coletar tudo mesmo. Ou não. Ou me tranco. Ou então não me conecto à internet. É paranoia pura. Às vezes, um aluno chega lá no SPD com essa mentalidade. E eu tenho que desconstruir. Calma. Não é assim. Começo desconstruindo lá com as primeiras aulas. Não. Não é assim. Calma. Esconder tudo de todos é só saindo da internet. Se você quer esconder tudo de todos, desculpe desapontá-lo aqui. Desculpe trazer uma notícia ruim. Mas só saindo da internet. Porque caso contrário, você não vai conseguir fazer nada. Caso você queira esconder tudo de todos, você não vai conseguir fazer nada online. E você vai se frustrar. E será que precisa? E você vai chegar à conclusão que não precisa. Se você não for alguém procurado pela polícia, no caso se você for um criminoso, ou se você for uma pessoa de bem, caso você seja um perseguido político, ou um advogado que está defendendo um cliente que está sendo perseguido, ou caso você seja um jornalista. Se você não se enquadra nesse grupo de indivíduos com um modelo de ameaça complicado, pra que você quer se esconder de tudo e de todos? Pra que você quer ficar anônimo o tempo todo? Ah, não quero mostrar meu rosto pra ninguém. Você já faz isso no dia a dia. Quando você sai na rua. Você pode restringir na internet. Ok, beleza. Mas de todo mundo, você não vai ter interação nenhuma com ninguém online. E isso é muito, muito ruim. Vai ser muito ruim pra você. Vai ser muito desconfortável. E você vai ver que não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Por que que não vai funcionar? Porque você não precisa disso. Aí você vai esperar você ter todo o desconforto pra descobrir que, ah, realmente não precisava de toda essa ofuscação. A não ser que, mais uma vez, você esteja num grupo de indivíduos que precisam realmente disso. Que a sua vida dependa disso. Aí tudo bem. Se não, não tem porquê. Não é 880. Você pode encontrar o meio termo e escolher pra quem você compartilha seus dados e pra quem você não compartilha. A outra é a seguinte. Não sou tão interessante assim para quererem meus dados. Ah, essa é boa. Olha quantos dados você pode oferecer pra essas empresas. Dê uma olhadinha aqui. Conferiu tantos dados que são coletados sobre você? Vai me dizer que você não compra nada na internet. Vai me dizer que você não se baseia em informações, em pesquisas na internet. Claro. A não ser que você seja um adolescente que ainda não construiu nenhum patrimônio. Beleza. Ainda assim, você estará sendo encaminhado. A sua mente estará sendo moldada pelas big techs. Para no futuro, quando você tiver patrimônio, adquirir produtos dos verdadeiros clientes delas. Dos anunciantes. E veja aqui, olha quanto elas lucram. Todos os anos. Em algum nível, você é interessante pra elas. Até porque a rede social não é pra bilionários, né? Pelo contrário. Tem um monte de ricaço que nem tá na internet. Mas você tá lá. Curtindo. Compartilhando. Deslizando ali o dedo na timeline, né? Ou seja, entregando o seu tempo. Trocando o seu tempo. Dando a sua atenção. Então sim, você é muito valioso para as big techs. A outra é. Ah, não ligo. Prefiro entregar meus dados do que pagar pelo serviço. É, beleza. Aí nesse caso, tá tudo bem. Você prefere trocar a sua privacidade. Em troca de serviços gratuitos. Em troca de soluções gratuitas das big techs. Beleza. É uma escolha sua. Mas saiba que você está tendo prejuízo nessa barganha aí. Saiba que tem alternativas. Que podem oferecer tudo isso para você. Sem coletar nada de dados. Sim, existem. Basta você procurar. Claro, ficar sentado ali esperando. Nada vai mudar mesmo. Se você continuar ali achando que só tem ali as soluções das big techs. Que não tem alternativas. É. Você está apenas na sua zona de conforto. Beleza. Então admita que você não quer mudar. Porque sim, há soluções alternativas. Há aplicações, plataformas alternativas. Às das big techs. Com exceção das redes sociais. E ainda assim, há formas de você acessar a rede social. Sem ser rastreado. Várias aplicações. Que você utiliza hoje. No seu smartphone. Eu vou chutar que 80% ou mais. De aplicações que você utiliza hoje. No seu computador. Ou no seu smartphone. Podem ser substituídas. Por alternativas de código aberto. Cujo modelo de negócios não é a coleta de dados. Logo, não coletam dados. Nem se conectam à internet. Várias delas. Nem pedem permissões para coletar dados. Tem alternativas. Agora, se eu mesmo dizendo para você que tem alternativas. Que não coletam dados. Você ainda quer entregar seus dados para as big techs. Beleza. Você quer continuar sendo um produto das big techs. Está tudo bem. Ou dá muito trabalho, né? Ou o indivíduo diz que dá muito trabalho. Eu não tenho tempo nem paciência para isso. Olha, se dá muito trabalho se preocupar com só a privacidade. Privacidade dos seus dados. E, em muitos casos, com a segurança deles. Ora, talvez você não está dando tanta importância aos seus dados assim. Talvez você queira apenas contar com a sorte. E não se preocupe muito com a sua vida. Porque a sua vida, ela é uma simbiose com a sua vida digital. A sua vida digital e a sua vida física, no mundo físico, é a mesma. Então, não se preocupar com o que você faz online, é como não se preocupar com a sua própria vida. Já que o que você faz online tem implicações no mundo real. O que você compra, o que você faz, o que você compartilha, o que você entrega de dados sobre a sua atividade no mundo online, reflete o que é você no mundo físico, já que é você que está ali atrás da tela. Então, se você acha muito trabalhoso, é sinal que você não liga tanto para a segurança e a proteção dos seus dados. É sinal que você não liga para a privacidade e, em última análise, a segurança dos seus dados. E, por fim, tem um indivíduo que diz o seguinte. Para ter mais segurança, é preciso abrir mão de privacidade. Que loucura é essa? Se você sai entregando dados demais, compartilhando publicamente seus dados, dados sobre você, sobre o que você faz, é o contrário. Você colocará em risco a sua segurança. Deixar muitos dados acumulados, concentrados, nas mãos de poucas empresas, é mais seguro? Não vê tantos vazamentos que saem? Vazamentos? Por quê? Reclas invadem lá os servidores? Exploram brechas? Brechas em servidores ou na aplicação, nos aplicativos? E depois esses dados vão parar nas mãos deles, dos cibercriminosos? Então, não. É o contrário. Quanto mais privacidade você tem, mais segurança você tem. Quanto mais você se preocupa em ofuscar dados, mais segurança você tem. Porque é menos informação na mão de atacantes. Então, é o contrário. Não. Você pode ter privacidade e segurança ao mesmo tempo. E em vários casos, a privacidade vai aumentar a sua segurança. Ok?